O Demolidor é um dos personagens mais queridos da Marvel Comics e realmente ele é um personagem diferenciado porque ele até pouco tempo era considerado um personagem do segundo escalão. Ele nunca foi popular nos quadrinhos como o Homem-Aranha, como os X-Men, como o Incrível Hulk mas ele sempre teve uma extrema consistência em termos de produção de histórias e eu acho, essa é uma opinião minha, eu acho que isso fez a diferença para o personagem realmente ganhar novos horizontes perante os leitores. Ele foi transportado para as telas em três ocasiões no filme do Incrível Hulk, o julgamento do Incrível Hulk depois no filme do Ben Affleck e mais recentemente na série da Netflix e isso ajudou a popularizar o personagem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série mais recente que a Panini está lançando o personagem que, aliás, é espetacular. Mas antes, vamos dar uma repassada na carreira do herói. O Demolidor surge lá na primeira fase da Marvel, nos primórdios da Marvel mesmo, criado pelo Stan Lee. No início ele era muito parecido com o Homem-Aranha. Embora ele tivesse um Chan a mais, que é a deficiência física dele por ser um herói cego, ele era um herói muito, muito parecido com o Aranha. Ele enfrentava até mesmo vários dos vilões do Aranha. O Rei do Crime, que é o maior vilão Demolidor hoje em dia, era um vilão do Homem-Aranha. Então, de certo modo, ele não tinha muito mais a acrescentar. Ele tinha um uniforme meio duvidoso no início, criado pelo Bill Everett e não tinha muito destaque. A primeira fase do Demolidor não teve muito destaque junto aos leitores. Embora o Demolidor tenha sido desenhado pelo grande Wollywood. E essa é a primeira menção que eu quero fazer aqui. O Wollywood, gente, até trouxe as edições, duas edições da Ebal aqui. O Wollywood, ele cuidou para repaginar o uniforme do Demolidor, criando esse uniforme vermelho que ele tem até hoje, com leves alterações. É o mesmo uniforme que o Wollywood criou há 40 anos atrás. E isso, evidentemente, é um testemunho à grande capacidade desse artista. E o Wollywood, a gente já falou em várias ocasiões, é o nosso autor aqui do Canyon. Está de volta, um quadrinho que estava esgotado há muito tempo aqui. Desde 2018, esgotado, uma obra-prima do Wollywood. E junto com a nossa pré-venda, Sky Masters, em que o Wollywood trabalha em parceria com o espetacular, com o excepcional Jack Kirby. Então, é muito fortuito vir aqui falar de Demolidor, mencionar essa fase do Wollywood no momento que temos dois quadrinhos desse gênio aí à disposição dos leitores, né? E a fase do Demolidor do Wollywood, alguma coisinha até chegou a sair naquela coleção histórica Marvel, sabe? Que a Panini lança no Paladinos Marvel, na caixa Paladinos Marvel, tem alguma coisinha lá que o Wollywood fez. Mas o Wollywood assumiu o Demolidor do Bill Everett, mudou o uniforme e quando o Wollywood saiu, quem assumiu o Demolidor foi o John Romita. John Romita já vinha de uma parceria há algum tempo com o Stan Lee, desde antes da Marvel Comics. Fez os quadrinhos de romance nos anos 50 e tal, é um dos grandes mestres da narrativa. Ele estava lá desenhando o Demolidor. O que aconteceu é que quando o Steve Ditko saiu do título Homem-Aranha, ele já estava ensaiando a saída dele, o Stan Lee fez um teste, pegou uma história do Demolidor, colocou o Aranha como convidado especial nessa história, pois o John Romita desenhava, pra ver como o John Romita se sairia desenhando o Aranha. E a versão que o Romita fez do Aranha foi excepcional. Logo, assim que o Steve Ditko saiu do título do Homem-Aranha, que era a grande galinha dos ovos de ouro da Marvel na época, que era o quadrinho que mais vendia, o Stan Lee transferiu o John Romita do título Demolidor para o título do Aranha. Assim, o título Demolidor foi perdendo consistentemente grandes artistas. Primeiro o Bill Everett, depois o Hollywood, que saiu por discordâncias, que não concordava muito com o método que... com a forma que a Marvel tratava os artistas. Depois, na sequência, o John Romita. E o título foi perdendo cada vez mais força, até que aconteceu isto aqui. Tcharam! Nos anos 70, o Frank Miller, então um artista iniciante, assumiu primeiramente os desenhos do título do Demolidor, e o título já estava bem embaixo. Posteriormente, assumiu o argumento, ao lado do Klaus Jansson, fez história. Fez uma das fases mais consagradas do personagem e da história dos quadrinhos de super-heróis. E deu início ao pontapé inicial para o Demolidor ter grandes sagas e grandes arcos, grandes autores trabalhando com ele consistentemente ao longo das décadas. Seja no título próprio dele, seja em especiais graphic novels ou minisséries. Então a Panini compilou a saga completa do Demolidor em três volumes, aqui numa coleçãozinha, que é relativamente fácil você encontrar hoje em dia. Depois do Miller vieram vários outros autores. Teve uma fase longeva da Unnocent. Eu trouxe aqui uma edição de Sprinturas Marvel. Eu até falo bastante dessa saga aqui, num programa que eu gravei com o Danielzinho, a respeito do título Sprinturas Marvel. Essa saga aqui, com a Unnocent e o John Romita Jr., curiosamente nunca foi compilado no encadernado. Merece, hein? Fica a dica aí, galera. Panini tem que sair isso daqui, porque é uma fase muito boa. Teve também a fase do Kevin Smith, o grande cineasta Kevin Smith, que começou a sair aqui também, pela Abril, em Marvel 2000. Mas essa aqui você encontra em diversos formatos. Eu trouxe aqui como referência a da Salvati, que tem o título O Diabo da Guarda. Mas a Panini também publicou vários formatos aí que você encontra com facilidade. Tem pessoas que criticam bastante essa HQ, falam que o Kevin Smith fez com a Karen Page a mesma coisa que o Miller fez com a Electra, que é só um repeteco e tal, e blá blá blá. Não tem muita criatividade. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Kevin Smith mandou benzaço aqui. Adoro a resolução da saga. Tem muito do aspecto religioso do Matt Murdock aqui, que o Miller exacerbou isso. Sempre teve presente, mas o Miller colocou pela primeira vez e o Kevin Smith trouxe de volta aqui uma grande HQ do Demolidor. Depois, teve a fase do Brian Michael Bendis. Saiu aqui em revista solo, primeiro em Hulk e Demolidor, depois da revista solo e Demolidor, mas é compilado nos Marvel Deluxe. Começa com o Revelado, em que a identidade do Demolidor é revelada ao mundo. Essa saga é espetacular. O Bendis fez um trabalho excepcional ao lado do Alex Maleev, que é um artista fantástico, que teve outros trabalhos ao lado do Bendis também. Eles mandam muito bem aqui. Para não deixar a peteca cair, quem continua a fase do Bendis foi o Eddie Brubaker. Também saiu a partir do Demônio do Pavilhão D. Aqui tem a fase de transição do Bendis para o Eddie Brubaker. Então, se eu não me engano, são sete encadernados desse Marvel Deluxe que você fecha completa a fase Bendis e a fase Brubaker. E tudo isso é bom demais, bom demais. A fase Brubaker desenhado pelo Michael Clarke, que já tinha trabalhado com ele no Gotham City contra o Crime. Galera, da hora! Isso aqui só para mostrar como tiveram várias fases, vários argumentistas trabalhando muito bem aí com Demolidor. O Miller voltou e fez A Queda de Murdoch, que é excepcional. O Jeff Loeb trabalhou com o Tim Sayles, tem uma parceria de longa data aqui, fizeram Demolidor Amarelo. Também está disponível. O Miller fez Amor e Guerra, outra graphic novel ao lado do Bill Tim Cavett. Excepcional. Muito da segunda temporada da série do Demolidor. Muito é extraído dessa história aqui. É linda, eu acho arte aqui maravilhosa. E o Demolidor teve alguns atropelos ao longo do caminho. Poucos, na minha opinião. Teve a fase em que ele mudou de uniforme, ficou com uniforme cinza. Isso daí é bastante esquecível. Teve histórias escritas pelo Daniel Newell, que são muito boas. Recentemente, ele se tornou o rei da Cozinha do Inferno. Teve a fase dele, que eu acho meio ruimzinha, que rola uma parada meio sobrenatural e tal. Mas ele está sempre ali como destaque na Marvel, digamos assim. Aí, um dos meus argumentistas favoritos, que é o Mark Waid, assumiu o personagem. E a Panini trouxe na revista Solo do Demolidor, a partir da edição 1. Isso aqui ganhou o prêmio de melhor série e de melhor escritor. É muito da hora. O início da fase do Mark Waid já foi republicado. Ele trouxe uma certa leveza que estava faltando ao personagem. Ele teve muitas sacadas na interpretação do sentido de radar do Demolidor. Isso aqui é excepcional, gente. É brilhante, brilhante. Divertidíssimo de ler. Olha, trouxe novo fôlego ao personagem. É o que estava faltando. Esta revista do Demolidor, que foi iniciada com a fase do Waid, teve outros desdorbamentos e o roteirista Charles Soleil teve uma fase muito interessante no título. Eu não sou tão fã do Charles Soleil assim. Ele fez coisa do Lanterna Verde, fez coisa do Monstro do Pântano. Mas a fase dele no Demolidor foi até interessante. E ele fez uma coisa muito bacana. O Demolidor, o Matt Murdock, na verdade, já na fase terminal do Soleil, ele sofre um atropelamento. E fica entre a vida e a morte. Fica em coma. Aqui no Demolidor 20, você vê os desdobramentos desta situação. Depois de você enfrentar ameaças do porte de um Ultron, de um Galactus, você fica à beira da morte por conta de um atropelamento. Que é uma situação que é cotidiana. Acontece com pessoas normais no dia a dia. Tem muita imprudência no trânsito. E o Matt Murdock é vítima disso. Ele chega à beira da morte, mas acaba se recuperando. A edição 21 é uma minissérie, Man Without Fear, que o grande destaque aqui é o desenho do brasileiro, o Danilo Beirut, com o argumento do Jed MacKay. Não é uma grande história. O Demolidor vai passando por vários momentos da carreira dele. Vai enfrentando vários demônios pessoais e tal. A história se passa, grande parte, dentro da mente do Matt Murdock. E, com essa minissérie, se encerra o título do Demolidor. E, na sequência, o título é resetado. O que nos leva a Só Medo, do Chips e Darcy, que a Panini trouxe em março deste ano. Retoma a tradição das grandes histórias, dos grandes argumentistas, trabalhando com o personagem. Isso aqui, gente, é bom demais. Em primeiro lugar, tudo isso que eu mencionei antes. A fase do Miller, a fase do Bents, do Brubaker, Demordor Amarelo. Tudo isso vale a pena, sim, você correr atrás. Se tiver os links de compra disponíveis aí na Amazon, a gente vai deixar tudo o que tiver disponível, a gente vai deixar aí pra vocês adquirirem. Mas, se você não leu nada do Demolidor, e você só tiver disponível esta daqui, a sua pergunta é, Ale, posso começar por essa edição? Pode. Tranquilamente, pode. A única coisa que você precisa saber é o seguinte. O Demolidor sofreu este atropelamento, ficou entre a vida e a morte, em coma, e despertou. Segunda coisa. O rei do crime é o prefeito de Nova York após ter fraudado as eleições. O Demolidor tentou expor essas atividades ilegais do rei do crime, fez parte da saga anterior. Tal, isso não vai o caso aqui. Você sabe que o rei do crime, o maior inimigo do Demolidor, é o prefeito de Nova York. Ponto. São as duas informações necessárias para começar a leitura de Demolidor só medo. O que acontece aqui, gente? O Demolidor, que nem eu falei, sofreu atropelamento, saiu do coma, retoma as atividades dele de vigilante, e ele está totalmente fora de forma. Ele tenta pular de um edifício, como ele sempre fez, perde o equilíbrio, quase cai, se debruça lá e tal, e sobe. Fisicamente, ele não está bem. E psicologicamente, ele está abalado. A gente sabe que o Demolidor não é o mais são e o mais coerente dos super-heróis. Ele tem vários traumas emocionais e psicológicos. Por isso que o personagem é tão denso, essa faz parte da graça dele, né? Acredito que dentro da Marvel, ele é um dos personagens mais aprofundados emocionalmente. Então ele está nessa batalha aí, emocional, psicológica, está tentando recuperar a destreza física dele. Ele se envolve numa luta com um marginalzinho, sabe? Um grupelho que ele vai enfrentar. Está tomando um preju na luta. Acaba sendo mais violento do que o necessário. O que acontece? Manda um desses marginais para o hospital. Isso não é spoiler, tá, gente? Já na primeira história, isso daí já acontece. Esse marginal, por conta de um traumatismo craniano, acaba falecendo. O resto da HQ inteira é o Demolidor sendo Um, perseguido pela polícia. Dois, ficando cada vez mais fora de controle ao tentar provar que isso é um plano, uma tramóia do rei do crime, porque ele não mata, ele jamais fará isso, ele é o Demolidor. Será? Não sei. Ao mesmo tempo em que chega um policial durão de Chicago que vai atrás do Demolidor, vai atrás do rei, vai querer colocar Nova York nos trinques mesmo e vai falar assim, chega de bagunça aqui. E outros personagens da Marvel começam a aparecer para ver o que está acontecendo. Demolidor está sendo acusado de assassinato. E a história vai entrando num vórtice. Um monte de coisa vai acontecendo, galera, com diálogos excepcionais do Chips e Dask. A participação do justiceiro, meu Deus do céu. E uma brevíssima, porém, de arrepiar participação do Homem-Aranha. Quando ele chega, vai ter um diálogo com o Demolidor a respeito da posição de um super-herói, a dificuldade disso que eles fazem. E, gente, isso daqui fecha de um jeito que te deixa ansioso demais para o próximo volume. Demolidor, só medo, é espetacular. Não faz feio a tudo que já foi feito, a grande tradição de histórias incríveis do personagem. Então é isso aí. Dei uma breve passada na carreira do Demolidor, um dos heróis que eu mais gosto da Marvel. Muita coisa disponível aí na Amazon. Vamos deixar os links de compra aí para vocês. Se você não conhece o personagem, se você só conhece a série de TV, vai atrás porque é muito bom. Algumas das melhores histórias da trajetória da Marvel Comics foram feitas para o Diabo da Guarda, para o Homem Sem Medo. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui hoje. Se você chegou no canal agora, ativa o sininho aí para receber notificações. Dá o seu like, segue a gente, segue nas nossas mídias sociais. Acompanha lá o arroba Pipoca e Nanquim. Acompanha também o arroba Daniel Gil Lopes, o arroba Zagaiada e o arroba Alexandre Calari. Tamo junto e um super beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.